O que aconteceu? Fala assim, vocês pegaram as cargas? A gente tava indo fazer o transporte, tá ligado? Aí, no meio do caminho, começou a chegar a polícia. Do nada, é. Oito polícias do nada. Tá ligado? Não, chegou uma e foi chamando quem é. Aí nisso eu falei, segura as ondas. Porque os caras não vão começar a rajar, né? Mais tempo, né? Enrolação, pá. Chegamos lá, o cadeado não queria destrancar, tá ligado? Então, tomamos nos olhos. Aí eu falei, mano, tinha gente que preferiu ficar pra trocar. Só que eu pensei, mano, eu acho que ele vai acabar ficando encurralado ali naquela parada ali, tá ligado? Aí eu falei, vamos tentar ralar, mano. A gente tá com o caminhão, pá, qualquer coisa, a gente faz um circo, o dito e feito, tá ligado? E foi o que foi. Aí, beleza, né? Do nada, uma Sandy King que tava vindo no caminho. É, viatura, né? Obviamente. Como sempre. Eu tava me sentindo num parque de diversão. Corola, né, véi? Não, não. Dessa vez não foi Corola, não. Daí foi Voyage. Daqui a pouco é o Voyage, não é a Corola, não. Mas eu vi o Corola passando no meio daquele, tá ligado? Onde a Corola morreu? Tava deitada. Tá ligado aquele buraco que tinha ali? Mano, na hora que eu atirei no Corola. Então, o Corola passou ali pelo meio ali também. Caralho, é o Corolão da Massa, né? Foi Voyage, paizão. Na hora que eu atirei nele, na hora que a gente parou os carros, ele desceu ali a praia e voltou, velho. É, não, não, mas tranquilo, tranquilo. É o Corola. Aí já tinha outra indo atrás, a gente foi, foi atrás, levou também, ajudou. Eu desci lá na frente. E Rajen levei uma viatura sozinha. Aí lá ele perdeu uma viatura sozinha. Olha um monte de mentira. Isso, aí ele perdeu um monte de mentira, galera. Isso, aí ele perdeu um monte de mentira, galera. Tudo carrozeiro, essas porras. De grão, de grão, de grão. Os caras fecharam a escada. De trouxa do caralho. Meio torta ali, tá ligado? Tô ligado. Aí BH levou gente, o Elio também levou gente. Caralho, estão sem se matar todo mundo lá. Eu só vi, eu só vi o viagem. Mas como eu matei um, matei dois, matei dois, matei três, matei três. Não, não, ele só ficou vivo porque a munição do BH acabou. Eu tava entregando a pistola pra ele. Pode crer. O BH tava o quê? Tava de pistola, o BH? Não, ele tava de pistola, pô. Ah, de pistola. Então você gastou 250 balas pra matar três caras. O quê? Não, 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 não. Eu matei três no BH, ele se obrou todo dia. Caralho, o cara falou quatro, isso agora é cinco. O BH? Não, eu acho que três, porra. Quê? Seis? Que caralho? Pô, esses caras tá pior que pescador, mano. Vocês pegaram um cara de cabelinho encaixado branco? Foi ele, morreu também. Aí, porra. Aí quem matou esse aí vai ganhar um presente. Pô, quem matou? Eu não sei. Vem cá, joelho aqui e dá uma mamada agora, vai. Dá uma mamada. É um presente. É um presente na bunda, porra. É um presente na bunda, porra. É um presente na bunda, porra. Não, não. Eu vou aposso a ver. Ah, esses caras são muito mentirosos, galera. Mas eu acho que eu vou botar o que aconteceu, guys. Eu vou botar pra vocês aparecendo agora toda essa ação que aconteceu porque os caras filmaram. Eles vão pegar o L, eles vão pegar o L, rapaziada. Sobe dois atirados, ô, paisão. Pega o outro atirado. Pega o outro atirado. Pega o outro atirado. Pega o outro atirado. Não, pega eu que eu sou dia 36. Pega eu que sou dia 36. Cá, guarda o caminhão, hein. Vai, rapaziada. Não para pra pensar, não. Vai se espalhando em todos os lugares e vai passando no sol, né? Sobe o outro atirado. E todo mundo na montanha, na... Eu quero que tranque, hein. Pega o outro atirado. Pega o outro atirado. Sobe aqui, atirado. Sobe aqui. Atirado. Sobe aqui, mano. Sobe aqui, mano. Sobe aqui. Carrega. Presta atenção. Alto calibre. Alto calibre na contenção. Baixo calibre guardando. Bora. Um fica no baú guardando e o resto colocando no chão. Sobe aqui. Fica no baú guardando. Vai, vai, vai. Sobe, sobe. A gente tem que abandonar os caminhões aqui. Bora, bora. Dois atirados, ô, não é. Caminhões trancados, hein. Deixa só um caminhão trancado. Estão vindo, estão vindo. Estão vindo, estão vindo. Estão vindo. O meu está estrangado. Aí, ó, na frente. Deixa eles entrar sem traje. Vai, vai, vai. Pode atirar? Pode atirar? Não, não, não. Deixa entrar, deixa entrar. Não, não. Segura as pontas. Segura as pontas. Vai, continua aguardando. É tempo para enrolar. Vambora. Aqui na frente. Aqui na frente. Não, não, não. Tenta, não, tenta. Eles não vão atirar um nada. Calma. Pô, não está dando para se salvar o baú aqui, não, mano. Ah, nem fudendo. Ah, nem fudendo. Não, não. Ah, nem fudendo. É melhor voltar para a favela, mano. Volta já lá para a favela. Vai. Vamos voltar para a favela, mano. Vamo voltar para a favela. Vamo voltar para a favela. Vamo voltar para a favela. Calma. Estamos aqui. Vamos tentar. Vamos tentar. Você não está indo. Não, não, não. Droço está indo. Não, não, não. O Sunor está indo muito. Ai, Não, não. Vamos voltar para a favela. Vamo voltar para a favela. Vamo entrar para a favela. Vamo voltar para a favela. Entra no caminhão logo. Ma development. Vai para a favela. Entre logo. Entra logo, anglo. Olha... Tá bom, entra logo. Entra logo. Vamo procurar o caverno. Sua voa. TraffUN o caminhão é boa deixa lá embaixo ele lá atirado atirado do caminhão atirado do caminhão aí de trás entra logo me deixa lá embaixo que eu preciso destrancar o meu eu vou por último o caminhão pequeno vai atrás bora 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 tem quase sem acido vai 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 o paizão peraí peraí fechou aqui limpa o rádio rapidão geral o paizão na hora que se vier você vai enguiçar pro lado pra mim já é você fica tombando o caminhão bora bora rapaziada bora quem puder salvar vambora passou um prf aqui cinquuguide o pavela aí não está está esse von Calma, calma. Ninguém atira, ninguém vai atirar. Pra todo mundo, pra dentro da favela. Vambora. Mano, deixa só o cabeça passar a visão, vai. Deixa só... Ele tá cercando, ele tá cercando. Não passa pelo túnel, não passa pelo túnel. Não passa. Pode alinçar, pode alinçar. Volta, 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 rapaziada. Não passa pelo túnel. Tão trancando aqui no fundo. Tão trancando. Tem spike, tem spike. Volta, volta. Tem spike, volta. Se eles trancarem, eu vou meter bala. Tão vindo aqui. Não, só vem, só vem. Vai tranquilo, vai tranquilo. Pelo trilho, pelo trilho. Bora, bora, bora. Vai na madeireira, bora. Bateira na Sand King. VTRs lá atrás. Não, só vai, só vai. Não bate nele. Não bate nele. Vou salvar o meu aço e vou voltar. Eu vou salvar o meu aço na madeireira e vou voltar. Na madeireira, o caminhãozinho preto não vai subir, mano. Presta atenção. Pode ir, pode ir. Tá tentando rodar a Sand King. Tá tentando rodar a Sand King. A Sand King tá quebrando. A Sand King tá quebrando. Só vai, mano. Só vai, não bate. Ele tá batendo, velho. Ele tá batendo, mano. Mano, ele tá batendo, mano. Eu vou rajar. Eu vou rajar. Pode rajar, rapazão. Pode. Relaxa, relaxa. Relaxa. O que tiver que decidência. BR, 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 BR. Espera a galera. Bora, 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 bora. Raja, raja. Raja, raja, raja. Não, não mais, não mais. Não mais, não vou, não vou. Entra aqui, entra aqui. Entra aqui, entra aqui. Entra aqui, entra rápido. Vai, vai, acelera, acelera. Entra rápido, entra rápido. Pode ir, pode ir. Rala, 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 rapazão. Rala, rala. Raja, 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 raja. Porra, agora já era. Agora já era. Deixa pra trás, deixa pra trás. Vai, fila da mãe. Vai, geral, tá aqui no caminhão. Geral, tá aqui no caminhão. Para e mata, para e mata, para e mata. Mano, esses caras tá todo. Eu vou rajar, eu vou rajar. O avião vai rajar. Calma, calma, rapaziada. Não, volta no caminhão, velho. O avião raja. Tá tirando, tá tirando. Vai, 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 vai. Só vai, só vai. Vai atrás, vai atrás. Bora, bora. Matei um, matei um. Vai, vai, vai. Matei outro. Entre, entre. Aqui, aqui, aqui. Matei outro, matei outro. Bora, 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 bora. Vai, vai, bora, bora. Matei um. Vai, 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 vai. Matei outro! Entra, entra, entra. Matei, 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 matei. Vai, 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 vai. Mais uma VTR, vaza, vaza. Vai, 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 vai. Vai pra velha, vaza. Matei um, matei um. Matei mais um, matei mais um. Matei três, matei três. Vai, vai, vai. Só vai. Só vai. Só vai. Só vai. Só vai. Rala, rala, rala. Não, foca no comboio, melhor. Bora, rapaziada. Bora, cadê? Vai, vai. Vai, rala, rala, rala. Traz aí, traz aí. Bora, 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 bora. Bora, time, bora, time. Mais uma, mais uma, mais uma. Rala, rala, rala. Foca no comboio, melhor. Bora, rapaziada. Raja, vamos descer, descer. Bora, 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 bora. Bora, time, bora, time. Tô muito nervoso. Matei mais um, matei mais um. Matei mais um, vai, 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 vai. Só vai, que é atirador. Bora, caralho. Isso. Que é atirador, bora. Economiza em bala, economiza em bala. Vaza, vaza, vaza. Matei cinco, só vai. Entra no comboio e vai embora. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vaza, rala, rala, rala. Morreu tudo, morreu tudo. Só vai, vai. Vai, 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 vai. Pra favela, faminhão. Vai, vai, bora, 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 porra. Pega o caminhão, bora, bora, bora. Pega o caminhão, pô. Bora, bora. Geral, bora, bora. Pega o caminhão, bora, bora, bora. Ô, paisão, não para nesse corpo. Não para. Só rala. Tô de quinto. Pessoal, desculpa. Eu fico um caminhão pra trás. Relaxa, relaxa. Dá pra gente pegar o outro caminhão lá, pô. Deixa eu voltar, calma, calma, calma. Não, vai pra favela. Eu tô mandando pra favela pra gente pegar aí pra favela. Vai, BH, vai, BH. Vai, BH. Mata, bora, bora. Tudo pra favela. Vai, BH, mata. Calma. Matei, 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 matei. Bora, 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 rala, rala. Munição vai acabar, munição vai acabar. Cara, pera da resta. Munição vai acabar. Munição acabou, munição acabou. Rala, rala, rala. Rala, rala, rala. Rala, rala, rala. Rala. Só vai. Rala, 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 rala. Rala, rala, rala. Bora, bora, bora. Só vai, só vai embora. Porra, hein, de ser os cara tudo porra. Só vai pro alto, vai pro alto, bolato. Vai pro alto, vai pro alto. Cê vai pegar uma pistola. Cê só vai, cê só vai, cê só vai. Joga pistola, pô, tacar na mão também. Vai pra favela e pega munição. Vai pra favela pra mim. Qual foi, qual foi? Vai pra favela. Meu rapaziada, presta atenção. Cês vão pra porra da favela e vai esperar a poeira baixar. Cês tão entendendo? Cês vão ligar munição, escutou. Vai ligar munição. Na hora de subir a madeira, você dá a bolsa. Você não vai pelas estradas de terra. Dá a bolsa. VH, indício é PRF, irmão. Bora pegar a empurrada também. Ele tá em cinco, velho. Tá, acho que a gente tem que voltar a pegar o caminhão que ficou pra trás, tá ligado? A gente vai ter que voltar, viu? Não, não, fica de boa, fica de boa. Não é por aí, não é por aí, caminhão. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Tem apenas um PRF lá. Um PRF só. Que sobrou na palhaçada. Bora, vamo lá. Aqui tô aqui na favela esperando vocês. Traquei meu caminhão e deixei trancado. Não sei como colocar no baú. A munição dele não dá, pra mim de saco. Ele, porque senão vai ficar foda. Pera aí, pera aí. Vamo ver, ele tá na contra-mão. Vambora. Pera aí, pera aí. Cê saiu. Cê saiu, cê saiu. Aqui tá de novo, os caras podem querer invadir agora. Bora, vambora. Parará. Tomando aquele quadro. Cê saiu, boa noite. Cê saiu, boa noite. Eu vou me desculpar aqui já pelo estilo ali. Mas assim é dele, cara. Quase que pega os senhores ali de frente, mas graças a Deus, não deu nada de errado aí. Cê saiu, cê saiu. O senhor está indo pra onde agora? Ali na cidade, doutor. É porque os senhores passaram com tanta pressa ali no... Exatamente. Cê saiu, vambora. Pera aí, vambora. Meu Deus, cara. Os caras não calam a boca no rádio. A gente pagou sim, doutor. Abaixa a mão aí, pode virar de frente pra gente. Eu paguei. Tá certo. Eu vou confiar em tu então, cidadão. Qual é o teu nome? Meu nome é... Jonatas. Certo, Jonatas. Conhecido como Café. Ex-tenente Café. Não, só Jonatas mesmo. Só Jonatas mesmo. Só Jonatas mesmo. Vai até deixando passar essa aí então, porque de vez em quando o sistema lá dá um problema, certo? Esse sistema já quase me complicou uma vez também, só polícia. Já paguei e aí... Falou que não paguei, deu um problemão também. É, de vez em quando acontece aí. Às vezes acontece isso daí. Tranquilo. Valeu aí pela consideração. Tranquilo. Bom trabalho pros senhores, viu? Bom trabalho, bom trabalho. TKS, TKS. Tá que pariu. O bando de cabaço quase que atropelou nós ali, velho. Bota a capaça aí já. Tananã, tananã. Cabação do caralho. Quase bate em nós e mete o louco, velho. Quase ideia. Caralho, bicho veio de frente, velho. Vocês querem fazer uma festa aqui, mano? Aqui na praça? Alguma coisa assim? Tipo... Ah... Matamos sete. Alguma coisa você quer fazer? Sei lá. Pô, eu vou. Bora, bora. Colocar sete motos ali. Sei lá, alguma coisa assim. De boa, de boa. Guarda da... Guarda da... Guarda da... Guarda da... Porque... Porque a polícia tava querendo entrar na favela. Só que a gente ia defender. O problema que tá tendo um problema agora é que o baú não tá dando pra acessar. Que que é, mano? O baú não dava pra acessar. Ou seja, alguns tinham arma, outros não. Então a gente teve que ir embora, mano. Não tinha que fazer, tá ligado? Deixa a polícia lá tentar fazer alguma coisa, mano. Então eu vou dar um cortezinho aqui e já volto, mano. Vamos ver o que a gente ia fazer, mano. Vocês viram o vídeo aí, os caras, né, velho? É, mano, os caras meteram o aço, tio. Eu não tava na hora que eu tinha saído pra comer alguma coisa, né, velho? Eles meteram essa. Belo carro aí, belo carro, mano. Joga essa bosta fora, mano. Isso é palmeirense aí, irmão. Caralho, ferrão, velho. É, mano. Quando eu pego palmeirense de reta assim, bagulho pega, mano. Que que eu tô tentando te puxar isso aí? Peraí, peraí. A polícia, a polícia lá, a polícia lá, 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 lá. Aí, quer não, quer não. Cadê o cara, mano? E aí, o BH, 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 BH. Pega, porra. Tira aí o bagulho aí. Vamos fazer uma parada, mano. Vamos pegar sete caixas e deixar na frente da polícia lá. Vamos fazer alguma ação, mano. Pegar sete caixas e deixar lá pra eles, mano. Na real, você conseguiria tirar. Como assim? Ué, você passou a rua pra mim, mano. Dá ele aí. Bora logo. Uma homenagem, porra. Sete caixas, sete cabeças. Rolou. Ah. Calma aí, calma aí. Sete negros, Chico. Agora tem que saber como é que a gente vai fazer isso. Pra deixar lá, mano. A polícia tá tudo fitando nós ali, ó. Uma avalta aqui. Vai todo mundo, não é? Tá pronto. Calma aí, galera. Vamos ver quem que a gente vai bolar. Meu pai, esse moleque. Eu sou idiota. Você tá levando um neles? Não é isso não, eu sou idiota. É pra deixar na frente da DP, moleque burro. Meu Deus do céu, você é uma anta, velho. Não dá não, velho. Esse bicho é um bicho animal. Vai moral, velho. Sua anta, se não fosse eu, seus amigos tava tudo morto, né, Zeruela? Moleque, é pra deixar a caixa na frente da DP. Porque você foi deixar na frente da outro carro. Fico no hospital, mano. É, na frente do hospital é melhor. Fico no hospital, mano. 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 Eu não sei nada. Eu sou Uber. Meu carro tá aqui esperando chamada. Tá de boa. Tô aqui só esperando o meu Uber chegar. Que que é? Que que é? Ele tá com uma AKMK2, mano. E não fala não? Não, ele tá com problema de voz, mano. Fala, caralho. Vai tomar no cego, porra. Vai consertar a porra do pneu agora. Conserta aí. Vai me tirando, cara. Vim lá da casa do caralho pra ver um palhaço ali se passando. Agora eu conserto o pneu do carro. Não foi o pneu não, gente. Podia usar o carro. Você vai morrer. Esse idiota aí é o BH, mano. Solta o moleque aí. BH, idiota. A gente pode usar o carro. O outro tá achando ele que é alguém que tá ali. Puta que pariu, velho. Vinha falar pra desmachar o carro, porra. É, eu pensei nisso, mas tá de boa. Ouvi o estilo, eu já achei que era de verdade. Só furei o pneu só pra ele parar de ser palhaço. Bicho idiota, mano. As ideias. Vem com a roupa dos caras tudo aqui pra dentro de AK ainda. Ficou preso em mim. Ah, tô preso, mano. Vai se fudir, velho. Boa, boa, boa. Ficou engachado aí. Vai ter que tomar choque. Vai ter que tomar choque. Vai aproveitar, aproveitar. Ficou, ficou agachado. Ficou igual com esse cachorro, né, velho. Caralho. Ficou igual com esse cachorro, vou jogar água quente. Vou jogar água quente, quer? Se gruda. Caralho, água quente é maior pai. Não pode jogar em cachorra água quente, não. É isso. É isso aí, garoto. É isso aí, garota. Ficou agarradinho. Aproveita, aproveita. É o dom. Caralho, velho. Então, amiga, a gente vai fazer algumas paradas aqui e já volto, velho. Quem furou o pneu do meu carro? Ué, vou saber lá porra Calma então, não vai descobrir agora Vou pegar o carro de quem tiver na frente e vou desmanchar É isso aí, é isso aí, vai lá, vai lá Não fiz nada com ninguém Ah, nem eu, cara, vê quem foi que fez isso aí Eu ainda te ajudei ainda Exatamente, o cara te deu a encoxada pra outra te ajudando Aí eu acho que foi ele Quem desmanchou meu carro vai ficar doido Mas ninguém desmanchou seu carro Seu carro tá aqui Seu carro tá aqui, pô Bicho cego do caralho Ele é nóia, isso sim Tá fumando o que vende Fez merda pra caralho e quer ver teu louco Vai mamar daqui a pouco E aí, o que a gente vai fazer? Dá o papo, o que a gente vai fazer É, nós não íamos fazer o bagulho lá, mano Que bagulho? Não sei que bagulho não, filho O bagulho é louco, mano A gente vai sair na rua então e fazer uns negócios Vambora, mano Vambora, vambora, conserta esse carro aí, mano Conserta esse merda de carro aí logo Pega o kit Te dei um kit, mano Não foi eu Vem, vem, vem Eu tô de colete Tô de colete Que eu vou dar uma coronhada Eu não brinco com o barinho, não Olha aqui, pega a visão Pega a visão Nem vem, nem vem Não fiz nada Nossa, você furou um pneu, mano Eu vou matar Meu Deus Meu Deus Não, na moral Vou matar, velho Ele vai consertar o carro dele Ele vai lá comprar o repare kit Vai consertar o carro Furou os quatro filhão do meu carro ainda, velho Cês é foda Não, cês é foda Beleza Foi, foi eu, né Foi eu, né Tava preso Vai logo, vai logo, vai logo Conserta você aí logo Vai logo O meu carro também, mano É tudo meu Tá bom, conserta o carro Para, BH Ah, se você furar a pneu de morador Você vai tomar uma bala Conserta lá Parar do cara, mano Vê o que que aconteceu, mano Tá é Porra Vá pegar, cadê o Cadê o Cadê os kits, tio Pra reparar os veículos Comprei dois Com o meu Daqui, porra Repara lá Tava o cara consertar, seu trouxa do caralho Não, eu sei que chegou assim comigo Mas vê se tem coisa aí agora Você falou? Você tem certeza que cê mandou? Não, não vou consertar caminhão ninho não Comprei dois Comprei dois Comprei um carro Agora vou deixar o carro dele lá na casa do caralho Só porque ele quebrou uma parada Estourei do carro lá, velho Ah, tem juros de 10% Pronto, guardei o carrinho dele, deixa ele aqui, ó Agora ele vai aprendendo coisa a mais Sem nem onde que esse lugar mais, velho Sem nem como é que eu saio daqui, velho Cadê? 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 Ah, sai, sai Agora falta o caminhão, né? Não estourei pneu do outro carro, não? Ajeita o caminhão lá, ô Eu não estourei pneu de caminhão, não, cadá Você ajeita lá, BH Não, eu não vou ajeitar o caminhão, não Vai ficar sem carro, vai ficar sem carro Pô, pode atirar nele, pode atirar nele Não, eu ia ficar sem carro, ele não sabe onde que está o carro dele Não, 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 eu quero ver eles acharem o carro dele, ele não vai achar Eu não vou ajeitar o caminhão, não É duro Lógico que não Dinheiro meu não cai da árvore, não Se eu não achar o caminhão, eu vou fuzilar os carros tudo, velho, eu juro pra você Meu caminhão está aqui Se eu não achar meu carro Se eu não achar meu carro Se eu não achar meu carro Fuzila essa Titan, essa guardinha Para, BH Fuzila essa tomar o tirão Favela, mano Que que é? Não tem de nada, fala de novo Tô querendo fazer um churrasco aqui na favela Tô querendo pegar 20kg Será que 20kg dá pra 20 comer? Cara, 20kg? Cada um comer 1kg? Cara, 1kg é bom, é muito, velho Acho que dá, 20, 20 dá pra comer Boa, 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 maravilha, maravilha Mas, tipo assim, depende do cara, depende dos 20 Os caras são grandes, são magros Ah, mano Aí Acho que o povo é grande, é grande, é grande É que as vezes o cara come mais de 1kg, né, velho Então É, mano Mas acho que 20kg dá pra 20 comer, dá, não? Dá, dá E dá Só 20kg? É linguiça? Não tem carne também? 20kg? É só linguiça, só linguiça Cara, é churrasco estranho, só vem linguiça Que porra é essa, velho Tu curte, né, mano? Vambora, vambora, vambora Cadê, cadê a placa? Fala em linguiça que você abre a boca e começa a babar, esquisito Não, mas linguiça é boa, vai falar que não é não no churrasquinho Ah, não é porra nenhuma não, hein, mano Vê que esse papo com linguiça é boa Oxi Linguiça não é boa não? Cuidado que tem PRF Cuidado que tem PRF Esquisito, no churrasco, o que que você leva? Quando tem churrasco, você leva aqui? Ah, levo sempre asinha, carne Ah, mas sempre, sempre? Sempre Não é barato? Ah, linguiça, eu gosto de comer, mas é barato, é gostoso Quando você vai pescar, tu leva o que? Ah, leva Qualquer um leva, tem que levar a vara primeiro Ah, leva a vara, né? Ah, não, você não fala um bagulho desse, senão você vai morrer Agora eu volto aí e te mato sempre E depois tem que levar a isca, né? A isca também, né? Cadê, cadê, cadê? Cês tão com a placa? Não, calma aí Eu vou voltar aí e vou dar um tiro Eu vou explodir o carro dele Cê pode ter certeza Vai as piporra nenhuma Pega a placa logo Não, cê pode ter certeza Se eu voltar e fazer Se eu voltar com essa placa aqui Eu te dou uma balaça na sua cabeça Beleza, então tô voltando Tô volta aqui sem placa que cê vai ver Tá louco aí, galera? Agora é o seguinte A gente vai sair aqui na rua A gente vai roubar os negócios aí, mano Cê falou com quem? Que agora não entendi nada Cê tá igual um idiota aí Ele tá falando o quê? Que que foi? Que 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 aconteceu? Eu não entendi até agora Que que é esse idiota Guarde o carro? Só volta logo com essa porra aí Dessa parada aí Vamo pra logo umas 30 placas aí, mano Quem é esse aqui de moto? Esse aqui que é o policial? Esse cara da moto aqui que é policial? Que vocês falaram? Pô, acho que esse cara meio que a gente tem que passar, né? Policial? Não é policial isso daqui, não Calma, mano Só pra sentir o coração dele bater mais rápido, mano Calma, calma Fala aí, fala aí, cara Tira o capacete Tira o capacete Qual o problema? Qual o problema? Dá um papo, dá um papo Tô querendo saber se tá tendo bagulho aí Bagulho? Caralho, mano Esse cara não tá parecendo um... Aquele detetive americano, mano? Não, pô É, é, é É, é, é É uma cara de detetive, velho Tá ligado? Parece que tá de disfarce, mano E esse bigodinho de estouragem no text aí, mano É, parece aquele bigodinho de cola, tá ligado? Aquele de trocador, mano Isso é PM, né Tá de boa, tá de boa Vem Tem uma droga pra vender aí, pô Eu acho que não tem ainda, mas vai até hoje, mano Tá ligado? Hoje vai ter Hoje vai ter Hoje vai ter Que que é, irmão? Dega uma coisa pra nós Ah tá Trampinha Você tem que ficar olhando lá atrás, como eu falei pra vocês, mano Vamos lá de novo então Vamos lá de novo então Vai lá, pode ficar lá por enquanto Então, irmão A parada daqui a pouco vai ter um paru pro outro aí, demorou? Tô ligado, então... Nem pistola Quer pegar pistola Quer pegar pistola? Não, não Não pego na pistola não Aí é paia, pô Tem que pegar uma Mas tá de boa Tô tranquilo e calmo Demorou Bela moto aí, irmão Fecha Obrigado, obrigado Tem uns caras que pagam bem nessas motos aí, mano Valeu, Dr. Cheer Tá de boa Tá de boa Valeu O cara parece um detetive, mano Eita porra Aí vai ter que pagar o conserto aí, mano Vai ter que pagar, hein Ô, tem que pagar o conserto aí, mano Paga pra... Desce aí, mano Pra você pagar o conserto aí Paga o conserto aí, mano Deixa quieto o conserto do cara, mano É, tu é foda, mano Vai tá de boa Pô, cada carro com cada carro Cada carro com cada carro Cada carro com cada carro Cada um paga o conserto do carro Vambora, vambora Vambora Cada um paga o conserto do carro Aí, vambora, vambora Vambora Pô, que pode, velho Pô, pode eu sei Mas o cara é... Ou é macho ou é... Lá da porra do logic Pô, você não ouviu ele falando, não, cara? Falando, rouba, não O cara vai ser da noção Ah, aí que tá, mano Mas aí que tá O que a gente vai fazer, mano A gente aborda Pô, rouba um cara desse Ele vai saber que é nós lá É Esse idiota tava de vermelho Aquele carro vermelho chegou Ele era amigo dele Não tá mais Não tá mais Não tá mais Mas o cara lá viu você de vermelho lá E pode colocar você lá Esse carro aí O que que é isso aí? 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 Eu vou fazer o seguinte? Eu vou marcar uma parada com os três grupos lá, mano E a gente vai botar uma senha, tá ligado? Quando a gente for roubar Quando o cara falar a parada, tá ligado? A gente vai saber que o cara tá ligado, ó De... Vem cá Alguma facção Porque senão assim não dá não A gente vai roubar o cara só daqui e pá Porra E quem morre não sonha? Você é bruxo, carai Quem morre não sonha? Você é bruxo, carai Ué E cada um com sua mente, tá ligado? Caraca Porque quem morre volta, velho E pra mim quem morre volta Caraca É bruxo então Fazer o que, mano? Pra mim quem morre volta Volta Quem morre volta, filho Se você não morreu e não voltou Porque você não é morto, velho Você é vivo Exatamente, mano A religião católica aí você não volta pro bagulho aí, mano A reencarnação, porra Exatamente, mano Então cada um fala do que você A gente vai entrar, mano Ô, você tem vaga pra mim? Tem vaga pra mim? Tem vaga pra mim na favela? Tem vaga aí, pô Mano, a gente tá procurando um carro Tem uns 10 minutos, velho A gente só viu uma picape de 30 metros que não vale nada Já tem 840 Aqui não tem como achar ninguém Eu vou lá na mecânica Não vai ter ninguém lá na mecânica Você vai ver se a gente já foi lá, mano Não tem nada, velho Vamo lá na parada do leite lá em cima do trigo, mano Vamo lá Não pode mais Mas aí pega ele no meio do caminho No meio do caminho Não vai então É, a única que a gente já deu volta em 35 vezes aqui dentro, velho A gente ficou aqui 20 vezes, não viu ninguém, mano 20 vezes não, 20 minutos Porra, aí vai roubar o cara e o cara Ah, isso aí não rouba não Todo tal parada, porra É foda, velho Ele tá buzinando pra você Tá brincando com a sua cara, velho Vai atirar nele, mano Você tá brincando com a sua cara, mano Você é o pior motorista, mano Vai, tio Vai, galera, porra Não vejo o cara acelerado e freia, mano Meu pai, o cara tá brincando com a sua cara Atira, porra Atira, porra Pra que, mano? O cara tá a 200 metros da minha frente, velho Já falei pra parar, mano Atira no cara, porra Você falou o que, mano? O cara nem ouviu, mano Você tava a 200 metros Pega lá, pô Pede sacanagem Você nunca vai chegar nesse carro, não, mano Tô falando que seu pé é ruim, mano Você deve estar pesando em freio ao mesmo tempo, velho Que isso, mano O cara tá brincando de corrida com o nosso Nunca vai chegar nele Tá bom, pode ir reto aí Você vai lá pra cima, lá agora Não vê isso que eu tô fazendo É, exatamente Exatamente Isso Volta, volta, volta É a moto, é a moto É a moto É a moto É aquele cara, é aquele cara A gente tá ficando em zigue-zague, hein É, mano Vamos decidir um objetivo É, mano Tinha o cara de moto aqui Ele foi reto lá Foi reto Pode ir, pode ir Mas o cara do carro foi embora Tinha dois na moto Tinha dois na moto Vai, 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 vai Mas essa moto também é difícil de parar, mano Só pega duzentos Só pega duzentos Vou meter um rato na estrada do outro Vou chegar perto de mim Só que eu não sei onde que ele tá É, aí já Tem uma moto vermelha aí na favela Continua reto, continua reto nessa estrada aí Vamos lá pra cima É, a gente vai ter que ter um código com esses caras, mano Que aí fica foda Tentar roubar o cara Aí o cara é lá dos outros grupos, tá ligado, mano Não tem como, velho Pare, mano, a moral mesmo Vai, 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 tá parado ali, tá parado Ele tá metendo louco, ó Vai, 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 vai Vai, vai, vai Pode atirar, pode atirar Não, não, calma, calma, calma Não atira não Eu que mandei, pode atirar Tem que ter mira Calma, não tem mira, mano O cara tá longe pra caralho, tio O cara tá forçando pra caralho Deixa eu pegar o... Ó, tenho certeza que nenhum de vocês da favela não, né? Se eu descobrir que foi alguém da favela, eu vou rebaixar Ainda fica esperto Ah, esse carro aí não dá pra pegar não, mano Ele tá tipo pra lá e pra cá Sabe que esse carro nunca vai chegar naquilo ali, velho O carro aí, que carro Supra, Supra Pedágio, direção o pedágio Vou pegar ele lá Ele tá indo direção ao pedágio aí, ele vai apagar o pedágio, olha Ele não pega não, mano Vai rápido, vai rápido, vai rápido, ele vai passar pelo pedágio Tem que ir rápido Mano, o carro sumiu já, velho Eu já nem sei pra onde que o carro foi, mano Se ele foi pra direita, se ele... Foi reto, foi reto, carai Reto não foi não, mano Reto não foi não, mano Reto não foi não Olha ele lá, na direita Na direita, ele foi pra direita Direção a favela Cara, já, cara Esse é o bicho mais burro que tem namorante Vai passar pela fazenda Vai passar pela fazenda Vai passar pela fazenda Ah, tá Tô aqui no pedágio Ele vai passar pela fazenda Ele voltou É o BH, eu tenho certeza que aquele idiota é o BH, mano Já tem 1.40 aqui Ele tá na barra não sabe por que BH, você tá metendo louco Tô ligado que é você aquele carro, mano Como eu? Se eu tô com meu lancer, porra Eu fui desmanchar carro Vai lá, vai lá, vai lá Tenta pegar ele de frente, mano Ele parece que ele vai ser assaltado, mano Direita e esquerda, direita e esquerda Direita, direita Direita, direita Não sei por que a gente tá atrás desse carro aí, mano Tá de boa Ah, espero que eu ia tomar uma tira, mano Vai na contra mão aí que ia pegar ele Vai ter que parar Atira no cara, porra Vai, mas você vai ficar de costa, porra O carro estragou, o carro estragou, o caralho Ah, vai tomar no cego, mano Sebe essa porra, velho Vambora Tô indo, tô indo Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Sobe montanha, sobe montanha Pode rajar, pode rajar Sobe montanha, sobe montanha A jaca não tem como, eu tô de pistola Mas se tiver... Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Puta que pariu, mano Mano, os cara mirando pra gente Vocês não atiram Meu amigo Meu Deus, joga essa bosta de carro fora Puta que pariu, velho Vou pegar cá, vou pegar cá Tão passando aí Não era eles não Não era eles não, mano O cara tá em dois, tá em dois O cara tá de roupa preta Tá com uma jaqueta preta com uma listrinha branca Acho que vou bater de frente com eles então Tá de cá, puta Eles tomaram o tiro Eles tomaram o tiro Segura, segura Vou pegar o fuzil Vem buscar nós pra gente ir atrás dos caras Tá indo na direção da favela VH, posso sair do seu lanço? Ah, meu Deus, velho Sim, minha moto sumiu do nada Minha moto evaporou, velho Pô, eu acertei umas balas Mas o cara ficou muito longe Já era pra mim, já era Pra frente aí, pô Vocês que tão na favela aí, pô Vocês que tão na favela aí, pô Já tamo, caralho Vocês não falam que carro é pra tirar, pô Falamos moto com dois caras É isso que a gente falou Mas não passou, não passou essa moto aqui não Essa moto não deve tá mais aqui Tem dois caras correndo Tem dois caras correndo de preto Você é meio idiota em bagunça Meu Deus do céu Ah, ele tava com um carro de papel O carro tomou um tiro e quebrou Ah, não velho Que tava com um motor ruim já Ah, por causa do caralho Mota, moto, moto Tô indo correndo Tô indo correndo, velho Bora Tô indo pra frente da fazenda Tô indo lá, tô indo lá Os cara foi pra direita Os cara foi pra onde? Tamo indo, tamo indo, tamo indo Não tem como pegar mais não Tira essa roupa vermelha Tem uma galinha aqui Onde tá os caras? Fala, fala Estou no pedágio aqui, na rua debaixo do pedágio Ah, esses caras não devem estar mais H2R, não é duas motos Um garoto e um sozinho, né? Não, 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 os cara tava junto Esse cara tava junto, era um H2R Esse é outro cara que a gente já viu também Peraí, peraí, peraí Aqui, 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 quem tá passando? Quem que tá vindo de bicicleta aqui? Eu vou roubar a bicicleta desse cara aqui na bicicleta Então rouba, fio, não é nóis não Não tem como buscar alguma coisa não Que tá com quatro aqui dentro, não tá? Tem quatro aqui É o bala O que é a titã de vocês? É, de papel Titã de papel Eu nunca vi, tomou uma bala de pistola A bicha quebrou, mano Eu não sei nem o que fazer, velho Eu tô sem... Eu tô sem nenhum dinheiro pra comprar Mano, você tá indo, porra, você não tá no pedágio? É no pedágio não, é na rua de cima da fazenda Os cara passou na rua do pedágio, que eu tô falando Mas não eram essas motos, é uma moto só com dois caras Passou uma raiabusa rosa por mim também É uma lixa preta, eu acho Os caras devem estar por aqui por cima ou foi embora já Eu fui pra frente, porque eles miraram Eu precisaria tirar já Porque se a gente ficar parada deles, eles tem posição parada Caramba, porra Não vai ter como você entrar no carro, mas que adianta Ah, velho, você tá tirando É, vale carregando, vale carregando Onde que você tá certo? Manda local, burro Ah, tem um cara de moto, cara de moto Deixa eu te mandar mensagem aqui Ah, já se for H2R branca É, os caras de moto é tudo O H2R branco que eu vi lá na favela, alguma? Não, não, não é essa não Essa daí não, porra morador Pega onde você tá, porra Faz que eu manda mensagem pra um trouxa do caralho Cadê você, cara? Jacaré, eu vou te mandar aí, eu vou te mandar aí, Jacaré Mandei, mandei A pista aqui perto do pedágio já Eu já tô indo, já Ah, o cara de moto, vai bater de frente com vocês aí Não é ele não, não é ele não Não, mano Você é meio idiota Cadê você, idiota? Ah, lá em cima, lá Pega aqui, pega aqui, pega aqui Desce aí, desce aí Vem logo, idiota Desce aí, p3 Desce aí, p3 Joga da ponte logo essa merda Joga da ponte logo essa merda aí também Caralho, essa bunda tá fedendo, velho É, pode ser Lava a bunda não, porra Mas aqueles caras a gente podia pegar, né? A gente tinha iniciado É, a gente pode Não, eles só atiram em nada, vamos atirar neles Não, é, não, mas o negócio é achar eles agora, né? E o Cupra, você pegou o Cupra? Não, no Supra também Supra bem por muito Tá metendo no Supra É pra você, seu trouxa E ele pegou sua fuga, não sei Eu tinha lá no pedágio da espera, não tinha nada Porra nenhuma, você tá falando pra cara esse Supra, eu tô ligado que é você, idiota Eu por quê? Eu não sou bom do teu Eu por quê? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vai tirar o nosso funcionário Os cara vai pegar e desmanchar aquela praga ali Ninguém nem é doido, cara Tá clonado Ninguém é doido, tá clonado É você chegando no Lancer? É, é nóis, é nóis A gente vai voltar e tentar achar aqueles caras Meu Lancer tá aí Já fica aí, não, agora não Matar então preto é dele Tem hospital no Norte? Pra vocês verem, o Supra é meu Aquele cor não foi pra lá, eu tenho certeza Mas não sei Cinza Cinza Daí tá rico, hein Daí coloquei ainda O que que você falou, ô BH? O Supra cinza é meu, vocês acharam um desmancha, me roubaram Supra Ah, sim, não foi eu que tava dando fuga da gente É, trouxão do caralho Trouxão Ô, a gente poderia matar o BH, o que vocês acharam? Não, ele quase tomou uma bala minha, mas tá de boa É, gás não deu, a gente foi atrás dos caras, tá ligado? Achamos até que era daqui, ó, os caras, mas a gente passou aqui, ó Subi na Escócia Não tem ninguém Vamos subir lá, mano, vambora lá, uma patrulha lá dentro Vamos fazer um anti-amor à vida Por quê, por quê, por quê? Tá com medo desse cara, mano Os caras sabem que sou eu lá agora, né? Tá com medo desse cara, é? Tá com medo desse cara, você tá com medo dos cara, é? Tá com medo, pô? Vai subir quatro cara com pistolas, enquanto os caras dizem Ué, chega lá e fala, ó, tamo 4 pistolas querendo vender pra vocês, e aí? Tá com medo, ó, do Deva. Tá com medo, ó, do Deva. Tá com medo, gerente com medinho, velho. Tá com medo. Só tem que transportar, pô. Vai virar gerente de farmácia, hein, cara. É, mano. Só tem que ter polícia, agora vai transportar. Cara, é o seguinte, vamos voltar pra favela ali e vamos ver o que a gente vai fazer, mano. A gente não tô atrás do cara ali, mas não deu, mano. Fala, cara, voltando aqui é o seguinte, mano. Vamos, vamos, eu saí lá, os caras são muito burros, na moral. Fala aí, irmão. Oi, limbei. Hã? Tava andando assim uns 350 mil euros, assim, entendeu? Aí a vida me puxou pra baixo, irmão. Entendi, entendi, mano. Vai andando aí, continua andando aí, vai. Boa, ué, boa. Caralho, mas tá foda hoje, hein, mano. Muita gente tá caindo aí da moto, hein, mano. Caralho, tirar a carteira, tio. Não, cadê moto não, doutor? Limbei. Limbo, porra. Pode passar com a moto no limbo, porra. O meu tá de carro. Tá de carro. O que que deu também, senhor? É que deu o quê? Ah, fala que também passou pro carro em cima do limbo e caiu também. Limbo? Ah, sabe o que que é limbo, não, doutor? Não. Ué, aquilo que dá nas pedras, tá ligado? Que bota muita água, é limbo. Ah, é que da onde eu venho não tem isso. Ah, tá, aqui muita gente fala que é limbo. Mas pode ser limbo também. Ah, eu chamo de limão. É, também, depende de se for verde, pode ser. Tá, deita aí, pode deitar aí, esses dois aí, na maca aí, doutor. Que no chão tem bactéria aí. Ah, eu sou, eu sou criado da favela. Entendi, entendi. Então fica no chão, meu, tá de boa, mano. Tá de boa, calma, eu vou te atender. O que que é, ô, o que que tá fazendo aí? Como que tá o movimento aí? Rapaz, tá bem tranquilo. Até eu tô alguma hora aqui, vem só esses dois aqui. Vou atender agora. Um aqui, fico andando de moto em cima do limbo, caiu. E esse aqui também. Ah, você falou que falava de moto, 350, mano. Que moto, mano, tava andando até 350. É, pode ingressar isso, o pé e a mão, tá, fala. Ingestar o pé e a mão desse aqui, né? Isso, isso, isso. Tranquilo, tranquilo. Então esse aqui, vou te... Eu não, doutor, tu que manda aí. Não precisa dar, não tô brincando nisso. Esse cara aqui, é que ele é bem braçom, bem mola. Ah, entendi. Calma aí, deixa eu botar um pouquinho de negócio na sua veia aí, só ficar tranquilo. Ah, aí, vou botar um negócio na sua veia. E você vai continuar no chão aí, tá tranquilo, então. Guarda o chão, tá safe. Não, é que é mais bom do que eu botar, velho. Não, vem nada na minha vida aqui não, vi, doutor. Tranquilo, tranquilo. Doutor, eu acho que esse tratamento aí via bluetooth, esse negócio aí, porque... Ah, pode crer, pode ter sido sim, pode ter sido sim, calma aí. Eu acho que essa... Deixa eu botar aqui mais um pouquinho do seu sovaco aqui, mano. Que é um tratamento novo, foi mais rápido, calma aí. É que do sovaco vai direto pro coração, mais rápido, calma aí. Ah. Eita, porra. Você é o Drácula? É, eu consigo teleportar. Tu viu que eu teleportei do nada. Ah, já tá delirando. Calma aí que eu vou te dar já, tá ligado, no cuzinho daqui a pouco. Fica aí, calma aí. Não, acho que esse remédio aqui é... Calma aí, deixa eu aplicar aqui a parada pra você, calma aí, Saldão. A pequena bundinha, de boa? Acho que dói mesmo, tá tranquilo? Isso, garoto. É o que, doutor? Não, tá de boa, fica falando sozinho aí, vou te dar, você vai ficar uma hora aí. Beleza. Deixa eu ver. Fala. Tu aceita comprar um chiclete da minha marca? Qual é a sua marca? Bosta. Oxi. Isso é burro, botar uma parada dessa aí, dessa parada assim, né mano? Não, é porque eu fabrico o chiclete com gol de merda. Ué, mas aí quem vai comprar essa porcaria? Ah, todo mundo compra, cara. Oxi. É o melhor chiclete dessa cidade que só tem. Você compra o chiclete dele? Você come o merda dele? Vou te dar uma parinha, vou te dar uma prévia, vou te dar uma prévia, tá? Essa aqui é o Red Bull com gol de merda, é outra unidade. Tá louco, tia, essa parada aqui é meio ruim, mano. Broma, broma, broma. Broma, broma, broma. Deixa eu ver, calma, calma aí. Eu vou ver, vou ver, calma aí. Não, mas vai provar, tem que provar na frente. Nada disso, nada disso. Positivo. Nada disso, é ruim, não sei onde vocês botaram essa parada aqui, tio. Vocês estavam sentados em cima do Red Bull e estavam falando, me tá no louco? Não, mas é o que te dei, é o que te dei, pô. Depois eu tomo, tô em serviço, pode tomar essa parada agora não. Essa marca aí, essa marca aí é a melhor marca da cidade que só tem eu vendendo. Boa, boa, boa. E aí, doutor, rapaz, como é que você tá aí? Tá melhorando aí? Oi? Tá sim, doutor, tá sim, doutor. Tá quase bom. De boa, de boa. Daqui a pouco, se tiver melhor, você pode levantar aí. Beleza. Deixa eu adivinhar, passou em cima de um lodo. Tive limbose. Ah, amarrada. Não, vem cá, vem cá, você vai perder o pé, chega aí, vem. Vem, vai perder o pé. Doutor, esse daqui pelo menos é uma injeção. É, sem mentira. Vai amputar os três dedos do pé dele, tá? Não, isso é mentira. Pode ser, vontade. É, vou ter que fazer isso aí, mano. É, sei que já. Felizmente, você vai ter que perder os dedos do pé, velho. Aham. Lose. Bora, limbose, limbose. A mão também, né? Tira o capacete, rapaz. Tivesse força, tivesse que conseguir. Tenta tirar. Aí, foi, foi. Aí, deita aí na maca aí. O que aconteceu aí? Carro de moto? Não, não. Foi limbose. Moto? Tá, aham. Limbose? Não, foi de moto. Não existe esse carro. Foi moto? Ai, meu Deus do céu. Eu caí com a limbose com a moto. Não, você caiu com a moto. Que eu saiba você caiu com a moto. Deixa eu dar uma olhada na perna aqui. Só porra, olhada. Fogado, caralho. Tio, só porra de limbose é o caceta. Agora vai mexer aqui, mano. O Oscar de moto tá ali, eu morrendo de dor aqui, mano. Doutor? Alô, doutor. Tá aparecendo que ele toceu o pé, hein, doutor? Não, não. Isso é sacanagem. Pertura da chuva, você tá também. Ué, sacanagem o que é? Você tá achando que eu não tenho estudo, não, pra falar o que aconteceu? Não, vai. Ih, rapaz. O que que deu aí, rapaz? Toceu o pé, esse aqui. Opa, seu medo. Disto de um negocinho, sabe? Sim, sim. Vou distorcer, calma aí. Tem uma ralagem. Vai doer um pouco aí, hein. Vou distorcer agora, hein. Tranquilo. 3, 2, 1. Ai, caralho. Aê, então realmente você tá com o pé tossido. Eu vou ter que dar uma injeção em você, tá? Vou te dar uma injeção e eu vou ter que botar um g-c no seu pé. Doutor, eu acho que é preciso de um g-c no pé, doutor. O rapaz lá. Pode colocar um g-c no meio de minutinhos, assim, tá bom. De boa, de boa. Vou botar uma tala aqui pra eles aqui. Calma aí. Pode deitar aí, rapaz. Caralho. Deixa eu mexer aqui. Pô, de limboza é o caralho, tiozão. Comigo tem limboza não, tiozão. Aqui, Caio, que é o carro de moto. Você tosseu o pé, acabei de botar no lugar. Ô, cidadão, você ouviu ele gritar, cidadão? Não, tranquilo. Ah, então tá aí. O cara ouviu você gritar também. O cara nem respondeu, tá ligado? Porra nenhuma, mano. Coisa aqui. Calma que eu vou pegar ali a parada ali pra engessar aí. Isso aí, cidadão. Vai, cidadão. Deixa eu pegar aqui o medicamento. Sacanagem não. Se você andar devagar com a moto, você não cai. Ah, mas eu tive limboza, hein? Não, não existe essa porcaria não. Doutor, o médico ali tem anti-curso, doutor. Ah, entendi, entendi. Ih, outra aí, ó. Vão, doutor. Pode engessar também aí, ó. Pode ver se é pra engessar aí. Esse aí que é a própria coluna. Vamos pegar mais, doutor. Aê. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só mexer um pouquinho aqui pra fixar. Como você torceu o pé, só botar uma botinha, tá ligado? Tô, hein? É, mano. Anda mais devagar, tá ligado? Se ficar andando rápido, dá nisso. Pô, eu só ando 50 por hora. Ah, sim, anda sim. Quem anda 50 por hora não quebra assim o tornozelo, não. Ah, dá também. Eu sou fraco. É, mas fazer o quê, né, pô? Tá de boa? Você vai ficar aí com essa paradinha por 20 minutinhos, mano. 20 horas, tá ligado? Traz a comida dopamina, tô com uma fome. Traz o quê? Nada, mano. Ah, tá, mano. Eu tô com fome. Fica deitadinha aí, daqui a pouco eu já volto, mano. Você trouxa do caralho. Pô, de limboza é o caralho, mano. Então é o seguinte, guys. Deixa aquele like, inscreve no canal, ativa o sininho. Valeu, falou e até o próximo vídeo. E fui, mano. Tchau, tchau, tchau.